Ainda em pé irmãos, eu tenho que concluir a mensagem da semana passada que está em Mateus capítulo 6 versículos 33 e 34. Você pode abrir a sua bíblia comigo aí? Mateus capítulo 6 versículos 33 e 34. Esta é a parte final, a segunda parte da mensagem titulada o que vem primeiro em sua vida. Mateus 6 versículos 33 e 34. Olha o que o texto nos diz. Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Querido Deus, depois de ouvirmos estas canções, o depoimento missionário, nós queremos agora, ó Deus, concluir aquilo que iniciamos na semana passada. Perguntando ao teu povo o que vem primeiro na vida deles. Ó Deus, a minha oração é que este seja um povo e uma igreja que busque o Senhor em primeiro lugar. E temos a certeza, ó Deus, que este povo terá tudo o que eles precisam. Desde que o Senhor seja realmente o primeiro na vida de todos aqui. Nos abençoe nesta questão. Senhor Deus, te rogamos hoje em particular que o Senhor tire qualquer ansiedade do nosso coração quanto o dia de amanhã. Pelo aquilo que vamos comer, pelo aquilo que vamos vestir, como vamos viver o dia de amanhã. Ensina-nos, ó Deus, a entendermos que a cada dia Ele vive o seu próprio mal. Mas o Senhor produz o bem na vida do teu povo. De uma maneira incrível, maravilhosa, o Senhor tem nos sustentado, ainda que os dias sejam maus e difíceis. E por isso te bem dizemos. E eu rogo, ó Deus, como pregador da tua palavra, que mais uma vez, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam somente em louvor a ti. Esta é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Querida igreja, quando colocamos Deus como a prioridade da nossa vida, se dizemos, como temos aprendido essa semana, que Deus vem em primeiro lugar. Irmãos, nós estamos num lugar muito confortável. Um lugar muito seguro, um lugar muito gostoso. Por quê? A Bíblia nos garante que quando buscamos a Deus em primeiro lugar, daquele sermão todo do monte que Jesus fez, declarando a respeito de ansiedades e expectação humana, Ele diz que todas estas coisas nos serão acrescentadas. Algumas versões mais antigas dizem que todas estas coisas vos serão acrescentadas. É muito gostoso a gente ouvir isto. Parece que as pessoas estão buscando um bocado de coisa no mundo. E muitos deles estão com as mãos vazias. Deus está dizendo que o povo dEle vai ter mãos cheias. Desde que Deus seja o primeiro da tua vida. Nós entendemos na semana passada que nós temos muitos ladrões que estão tentando roubar o lugar de Deus, ou o lugar da prioridade do seu coração. E devemos estar atentos para não nos envolvermos. Porque muitas vezes, coisas, pessoas, status, posição social, quer ocupar o lugar de Deus. Não, na minha vida e na tua vida, Deus é o primeiro. É o primeiro. E se Ele é o primeiro, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas eu digo mais, além de todas as coisas nos serem acrescentadas, vai acontecer uma coisa muito legal na tua vida. Sabe o que é? É que a sua vida vai ser reordenada. E é o que nós aprendemos na semana passada. Quando alguém coloca Deus em primeiro lugar, aí vem a pergunta, Senhor o que é que vem em segundo? E aí eu pergunto para vocês, o que é que aprendemos que vem em segundo, irmãos? Quando a gente tem um relacionamento com Deus gostoso, o que é que vem em segundo? Família. Opa, isso é assunto importante, hein? É, família não é coisa fácil, não. É coisa linda, mas não é coisa fácil. Mas a prioridade da nossa vida deve ser nossa família. Mas pastor, se eu não sair e não ganhar um dinheirinho, pastor, não tem família mais. Eu sei. Mas ganhar dinheiro não vai ser a tua segunda prioridade. A tua família vai ser a prioridade da tua vida. É, assim que tem que ser. Porque veja só, você já viu ontem, nós estávamos aqui para café com líderes. E o pastor Mário Simões disse o seguinte, ele já começou e disse assim, Olha, não adianta você querer ser um empresário bem sucedido se você tem uma família destruída. Empresários bem sucedidos têm famílias bem organizadas e abençoadas. E quantos empresários nesta nação já não estão no terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo casamento? Tentando, tentando ter família, tentando ter família. Há muitos anos atrás eu contei nesta igreja que o homem que mais se casou e se recasou no mundo por permissão cultural foi um homem indiano. Ele se casou setenta e duas vezes. Imagina alguém com setenta e duas sogras, setenta e dois cunhados, setenta e dois casamentos, um homem próspero, rico e tudo mais. Quando ele chegou beirando aos oitenta e nove anos de idade, porque ele começou essa caminhada, os irmãos sabem da cultura indiana, ele começou com quatorze anos de idade. Quando ele ultrapassou os oitenta anos de idade, sabe o que ele fez? Três, irmãs, claro que hoje já está falando, casou de novo, claro que casou de novo, mas agora deixa eu contar a minha história aqui. Ele se casou com a sua primeira mulher. Quando eu li a história daquele homem, ele disse no final do seu casamento que ele procurou uma melhor esposa, mas a melhor foi a primeira mesmo. Pode parecer inacreditável, mas história verdadeira. Olha, o teu bem mais precioso que você tem depois de Deus é a tua família. É a tua família, esse é o bem maior que Deus nos concedeu. Eu sei que os homens já estão perguntando, e quando que vem o trabalho? Calma, hoje é domingo, dia do Senhor, não fique tão apavorado para trabalhar, rapaz. Fica tranquilo que amanhã às quatro da manhã você já está saindo. Fica tranquilo, já que você quer trabalhar, você vai trabalhar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Deus é a prioridade da nossa vida. Logo em seguida vem a nossa família, esse é o bem maior. Porque tudo que você vai fazer depois diz respeito a esses princípios. Deus em primeiro lugar e a sua família. Claro que aprendemos na semana passada de que logo depois a gente, depois de ter como prioridade os relacionamentos com Deus, o relacionamento com a família, temos que ter o nosso relacionamento estável com o nosso trabalho, com o nosso sustento. O emprego vem depois, não é? Tem muita gente que coloca a igreja, né? Coloca a igreja. Outro dia eu recebi uma carta muito bonita e uma pessoa dizendo assim, achando que nós fôssemos a Missão Boas Novas, a igreja da Missão Boas Novas, que pertence aos irmãos Câmara e Assembleia de Deus. Eles escreveram uma carta para o nosso endereço e eu abri aquela carta muito bem escrita. Veio de Belém do Pará. E aquela senhora dizia assim, que ela era muito fiel a Deus e que ela estava muito firme com Deus. Que ela até mesmo leu na Bíblia que ela deveria deixar marido, filhos para servir ao Senhor. E que ela estava assistindo a Deus na igreja todos os dias. E que agora ela estava vivendo um problema muito grande na vida dela. E o problema é que ela não era feliz, mesmo tendo Deus, servindo Deus na igreja. E ela pergunta, pastor o que eu faço? Liguei para o meu amigo Samuel Câmara e disse assim, Samuel o que eu faço aqui? Estou com uma carta tua. A carta é tua, não é minha. E ele falou, não tenho tempo para nada rapaz, muito menos para responder uma carta. Você responde a carta? Eu falei, respondo. Aí liguei para o celular. Foi uma benção de conversa. Eu disse, quando eu falei, disse assim, é do programa de TV? Eu disse, não. Então é do rádio? Não. É da igreja Boas Novas aqui de São Paulo. Ah, vocês são donos do rádio e televisão. Não, não somos não. Está tudo do avesso. Mas minha irmã, o avesso está a sua vida. Minha irmã, você errou tudo até agora. Quando você recebeu a Cristo, você recebeu com alegria. E eu louvo a Deus por isso. O desejo seu de viver na igreja todo dia, abandonar teu marido, teus filhos. Está tudo errado, mulher. Um crente em Cristo, Jesus, coloca Deus em primeiro lugar, mas logo em seguida coloca a sua família como prioridade. A irmã errou. A irmã não passou por discipulado. E quem não passa pela classe de discipulado só faz coisa errada mesmo sendo crente. Volta para a tua igreja, mulher. Volta para dentro do teu lar, assume que você errou. Seja uma melhor esposa, uma melhor mãe e o nome de Cristo será exaltado na tua vida. Quantos cristãos estão invertendo as ordens? É uma pena. Aí o resultado é destrutivo. Hoje eu tenho amigos meus pastores. Que estão chorando porque os seus filhos não estão mais na igreja. O que aconteceu de errado, pastor? Viveu pela igreja, né? Cuidou melhor da igreja de Jesus do que cuidou da sua família, certo? Pois é, a igreja vai bem obrigado e os teus filhos estão longe de Deus agora. Essa é a realidade. Eu posso cometer esse erro. Mas eu quero acertar. Porque o Cristo do sermão do monte, ele disse, povo meu, Deus em primeiro lugar. O que vem primeiro na sua vida é Deus. Deus, mas logo em seguida, não é o teu trabalho, não é o teu ministério na igreja. É a tua família. Irmãos, eu pergunto, de quem é a igreja? A igreja é do pastor? A igreja é de quem? Agora, irmãos, nós só estamos aqui dando uma mãozinha para Jesus. Dirigindo o culto, pregando o evangelho, porque quem faz a obra é ele. Ele é o senhor da igreja. Ele não precisa de mim, não. Ele levanta qualquer um para fazer a sua obra. Ninguém pode impedir. Mas se ele me colocou aqui nesse lugar, veja só, eu tenho que cuidar mais do que essa igreja, eu tenho que cuidar da minha família. E quando eu cuido da minha família e não troco, eu estou dizendo, Deus é o primeiro na minha vida. Mas logo em segundinho, vem aí minha família. Ah, pastor, aí logo depois vem a igreja. Porque nós somos crente. Não, não, não. Vem o teu trabalho. Olha, que Deus te dê discernimento, sabedoria. Gente, vamos trabalhar. Deus destesta a gente com braço curto. Você conhece alguém crente de braço curto, que trabalha pouco, folgado? O que foi esse oxe aí, ô Ananias? Ananias, eu sei que você é carioca, rapaz, mas esse oxe não foi da carioca. Mas, irmãos, como tem gente braço curto nesse mundo, não é, irmãos? Eu fico amedrontado. Eu fico apavorado. Porque o sujeito não trabalha e não trabalha mesmo. Ele diz assim, Buscarei a Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai passar fome, meu irmão. Porque Deus honra o trabalho e desde quando pecou, ele disse, amigo, a partir de agora o assunto é duro. E acordar cedo, viver em São Paulo, vai ser uma luta grande. Deus já sabia. Você vai suar. Vamos trabalhar. Mas você vai ter a recompensa do teu trabalho. Desde que eu seja o primeiro na tua vida e tua família venha logo depois. E o teu trabalho deixa que eu cuide. Eu vou te honrar. Vivemos um tempo difícil, que tem pouco trabalho. O desemprego pontua a sociedade. Mas eu só preciso perguntar para você, meu irmão, o seguinte. Deus é o primeiro da tua vida. Se você disser sim, Então, fique tranquilo que o trabalho vai chegar. Porque, irmãos, olha, essa história que está correndo aí, que o negócio do desemprego vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, tudo tem um limite, irmãos. Um país é feito de microeconomia e macroeconomia. Ninguém consegue destruir essas regras que são pura matemática. Fique tranquilo. O grande problema é que crente é assim. Fiquei desempregado hoje. Deus está dizendo para você assim, Descanse um pouco. O mau sujeito já está desesperado. Já está dizendo, preciso começar a trabalhar amanhã. Os irmãos, os irmãos sabem por que Deus criou o sábado, o dia do descanso? Por que foi instituído como lei no Velho Testamento? É porque o povo viveu trabalhando como escravo. Eles trabalhavam dia e noite, todos os dias, e nunca tiveram descanso durante 400 anos. Por que Deus instituiu o sábado? Para que eles pudessem descansar e viver a libertação do Egito. Tem muita gente que saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dele e dela. Verdade. É para descansar. Eu gosto muito dos 10 mandamentos. E eu sempre achei exagerado da parte de Deus que quando chegou no sábado falou tanto. Não é? Não matarás, ponto. Não adulterarás, ponto. Quando ele chega no sábado, ele escreve, ele fala, ele fala. Parece que Deus já está pegando o travesseiro e descansando também. Por que Deus fez isto? Porque essa pausa é importante na vida de um ser humano. Quantas vezes os desempregados dizem assim para mim. Pastor, está demorando muito. Eu digo, é porque está ficando bom. Fique tranquilo. A tua vida está no controle de Deus. Descanse no Senhor. Aproveite esse tempo que você tem. Estude. Melhore seu currículo. Trabalha mais com as suas emoções interiores. Examine o seu coração. Leia a Bíblia com mais pontualidade. Ore mais a Deus. Busque mais ao Senhor. Esteja mais perto dos seus queridos. Porque o dia que Deus ver no seu coração tais atitudes, Ele diz, Ele já aprendeu, deixa eu arrumar um bom trabalho para Ele. E pronto, vai começar tudo de novo. E descansa só daqui a um ano. Então aproveite esse tempo. Mas tem muita gente dizendo, não dá mais. E aí para esses eu sempre digo, olha, se eu pudesse tirar você do pano de fundo dessa nação, provavelmente você não estaria desempregado há tanto tempo, como temos irmãos queridos e amados há tanto tempo desempregados aqui nessa igreja. Pessoas altamente qualificadas, pessoas que ocuparam cargos importantes, o tempo passou, a idade chegou e agora no quadro do mercado não existe um lugar para eles. Mas se por um momento a gente tirasse o pano de fundo chamado Brasil e eles estivessem em qualquer outra nação do mundo, provavelmente eles já estariam empregados. Mas aí vem o fator Brasil. Infelizmente, estamos vivendo anos difíceis, que pontualmente começou há um ano e meio atrás e a crise só está se acentuando. Mas por favor, não fique desesperado no seu coração. Porque a Bíblia declara que aquele que coloca Deus em primeiro lugar, ele nunca vai passar necessidade de ver a sua descendência mendigar o pão. É promessa de Deus e quem prometeu não foi o INSS, foi o Deus Todo-Poderoso. E eu digo sempre para eles, fique tranquilo. E ainda mais quando tem uma igreja como a nossa, você tem sua igreja também. Nós vamos estender a mão e vamos te ajudar, meu amigo. Porque aqui ser família não é retórica não, é prática bíblica. E tenho que até admitir que nesse fator do momento que nós estamos vivendo, eu sou pastor desta igreja há mais de 20 anos. E eu digo sempre que o segredo desta igreja são vocês. Mas eu tenho que admitir que nunca em qualquer outra época em que tenho sido pastor desta igreja, eu tenho visto tanta luta e tanta necessidade, irmãos. É duro ver um chefe de família com lágrima nos olhos, dizendo, pastor, eu preciso pagar minha casa, senão eu vou perder minha casa. Não é fácil, irmãos. É aí que entra a igreja de Jesus Cristo. A gente ajuda, a gente estende a mão. Porque aquele é o momento crítico. Mas cremos de todo o coração que é passageiro. E eu admito que tem pessoas que estão passando momentos difíceis como este, são pessoas de Deus, estão lutando, estão tentando uma recolocação e não conseguem. Esse talvez seja o momento mais dramático da vida de muitos homens desta igreja, e pelo menos duas mulheres que nós sabemos. Momento dramático da vida. Mas eles sabem que eles podem contar com as nossas orações e com o nosso socorro. Porque nessa igreja nós não queremos que ninguém passe necessidades. Seria injusto. Seria injusto. E a gente luta todo mundo junto. Aí a luta do irmão vira nossa. Mas são nesses momentos que a gente sempre pergunta para cada um deles, quais são as suas prioridades? Elas estão todas no lugar. E às vezes falta a prioridade com a qual nós terminamos na semana passada. Você tem servido a Deus através da igreja local. E às vezes a palavra dita é sempre aquela. Olha, pastor, eu não tenho trabalhado muito na igreja. Trabalha, se envolva. Faça a sua parte no reino de Deus. Na semana passada pudemos ver aqui dois modelos de igreja, que foi ensinado anos atrás, em uma das conferências de Bill Hybels e da Willow Creek e dos summits, daquela igreja do me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E a igreja que está com o guardanapo dizendo, eis-me aqui, estou pronto a servir. Ficou claro para nós. Pastor, mas por que você está dizendo de servir a igreja? É porque nós temos formas diferentes de servir a igreja. Nós temos formas diferentes de servir a igreja, mas todos nós temos que estar envolvidos nisso tudo. Nós servimos a igreja quando nós oramos por ela. Nós servimos a igreja quando contribuímos. Nós servimos a igreja quando participamos dos seus cultos, das suas reuniões. Isso são formas de servir a Deus. Tanto é que, como dissemos na semana passada, ainda o povo americano continua chamando o culto de serviço. Uma prestação de serviço. Eu estou servindo a Deus através do meu culto. É cultura deles. Agora, veja, quando eu estou envolvido, eu estou dizendo para mim mesmo que as prioridades da minha vida estão certas. Deus está em primeiro lugar. Logo depois vem a minha família. Aí vem o meu trabalho, onde eu tenho a subsistência e a dignidade da minha vida. E logo depois, então, a gente tem o privilégio de servir a Deus através da igreja local. Isso é um privilégio. Imagine cada um de nós. Nós não conseguimos hoje nos deslocar daqui para o Iraque, para estender as mãos aos nossos irmãos da igreja perseguida ali. Mas através das minhas orações, através da unidade da oração desta igreja, hoje nós fomos até o Iraque, orando por todos aqueles cristãos. Temos a oportunidade, como vocês preencheram os formulários hoje, da missão, portas abertas, de ouvir notícias, orar melhor, de maneira mais inteligente, contribuir, participar. Pronto. Estamos fazendo a obra de Deus, porque nos envolvemos nisso tudo. E talvez você diga no seu coração, mas pastor, quando a gente só doa, quando a gente só dá, então eu vou ficar no final da lista? É mais ou menos isto. É como se preferirem honra os outros do que a nós mesmos. E quem sabe a gente coloque o nosso eu lá no fim da lista e diga, Senhor, está tudo certo. O Senhor é a prioridade da minha vida. Tu és aquele que vem primeiro na minha existência. E eu estou ordenando a minha vida de uma maneira gostosa. E é bonito a gente ver isso acontecer na vida das pessoas. Porque pessoas com as vidas desorganizadas não combinam com Cristo. Porque quando Cristo entra no lugar, começa a ver ordem. Começa a ver realmente as coisas arrumadinhas. É gostoso ver Cristo entrando na vida de uma pessoa. É muito bonito ver isso. Dias atrás, eu me recordei, junto com alguns irmãos aqui da igreja, de quando começamos um projeto de trabalho no Rio de Janeiro, muito legal. E o nosso alvo principal era realmente ir nos lugares onde tinham as pessoas abandonadas e velhas da cidade de São Paulo, desculpa, do Rio de Janeiro, naqueles asilos, e uma vez por mês passar com eles ali, conversando com eles, levar produtos de higiene, levar um bolo, repartir alguma coisa. E eu me lembro da minha surpresa quando chegamos naquela instituição. Eu levei um grupo de seminaristas, meninas que estavam se preparando em educação cristã, e fomos todos juntos para aquele lugar. Quando chegamos naquele lugar, nós ficamos surpresos. Porque quando aqueles idosos daquela instituição ficaram sabendo que jovens estudantes de teologia iam chegar para aquele lugar, eles se arrumaram um todo. Passaram perfume, arrumaram o cabelo, pintaram as unhas, e tudo mais. E sabe o que nós íamos fazer naquele lugar? Se for preciso, a gente ia dar banho neles, ia cortar cabelo, ia pintar unha, ia fazer tudo. E quando nós chegamos lá, já estava tudo pronto. E aí foi um tal de esconder sacola. Porque nós chegamos ali, vim aquele povo bonito, tomado banho, cabelo cortado, unha feita, tudo no lugar. E aí foi um tal de... Eu tudo me disse assim, coloque esse negócio lá. As meninas que vinham com umas mochilas bonitas, cheias de esmalte, põem para trás. O que Deus quis nos ensinar? Muito simples. Que Deus não precisa da gente para cuidar daqueles que Ele está cuidando. decidimos naquele dia celebrar. Sabe o que eles pediram para a gente fazer? Brincar com eles. Foi muito legal. Aí foi um tal de fazer pipa, porque tinha um tiozinho lá que queria empinar a pipa. Tem uma senhora lá que dizia assim, eu quero pular amarelinha. Irmãos, você tem que ver aquela moçada, principalmente os que não tinham andado na rua, que sufoco passaram. Deus deu um suador neles. Principalmente quando falava daquelas brincadeiras de rua, e os caras não sabiam nada, diziam assim, o que é isso? Porque parece que um pedaço da infância foi arrancado, não é? E aquelas pessoas que viveram mais brincaram daquilo. E nós passamos brincando, você sabe de uma coisa? O nosso Deus tem um grande senso de humor. E de vez em quando Ele ensina coisas muito engraçadas para nós. Muitas vezes queremos ter o controle da nossa vida, e Deus diz, me coloque em primeiro lugar, e eu vou reformatar a tua vida, e a tua vida vai ter um valor imenso. E no lugar de você responder a incumbências, nós vamos nos alegrar e nos regozijar em tudo aquilo que eu vou dar para vocês. Quando eu voltei daquele lugar, eu me senti a pessoa mais pequena do mundo, porque o nosso Deus não precisa de nós para fazermos isto, mas Deus usa da gente para que a sua glória seja autenticada naquele lugar. eu sei que muitas vezes estamos preocupados, mas Deus está dizendo menos preocupação e por favor, aproveite mais a vida que eu estou te dando. esse é o segredo da vida de hoje. posso fazer um apelo a vocês, irmãos? vamos viver vidas mais simples. nós sofisticamos demais igreja, sofisticamos demais, nós precisamos viver vidas simples. irmãos, a gente descobre que a gente não precisa de tudo que a gente tem. Tem lares que tem tudo guardado lá no armário, nunca é usado. Uma máquina para fazer suco, uma máquina para moer grão de café, uma máquina para isso, uma máquina para aquilo, uma máquina para aquele outro, uma máquina para aquele outro, uma máquina para aquele outro. E você chega naquela casa e não tem um café. Nós temos tudo para fazer o café, mas não sai café de jeito nenhum. Na semana retrasada eu fui visitar ao lado de uma senhora que pediu nossa ajuda aqui na favela, entrei na favela depois de muitos anos que eu não entrava aqui na favela. Entrei lá, já fui descendo o corredor e já disse, Senhor Deus, é nesse lugar que eu tenho que viver. Está cheirando café em todo lugar. Oito da manhã, cheirando café em todo lugar. Já dava vontade de bater em cada porta e dizer, tem um cafezinho aí porque eu estava querendo tomar um cafezinho. Quando eu cheguei lá para visitar, a mulher a ser visitada já estava de pé e disse para mim assim, pastor, eu já fiz o café, já passei o cafezinho aí, vamos tomar um cafezinho, sentamos naquela. Ela disse, pastor, a cadeira não combina nada com nada. Eu falei assim, combina? Ela falou, não, a cadeira eu ganhei de um e de outro, cada um é de uma cor, de um jeito, não repara, pastor, não combina. Eu falei, combina? Só esse cheiro, só a comunhão já combinou, não é? Já combinou, já combinou. Sabe o que eu descobri ali? que a gente precisa bem poucas coisas para ser feliz e descobri também que o ser humano é como o Salomão disse, a gente enche nossa vida de coisa para nos sentirmos felizes, mas o que a gente mais precisa é ter Deus em primeiro lugar, uma família que esteja ao nosso lado, um trabalho que nos dê o sustento e uma igreja que te chame de irmão, é isso que nós precisamos. Nós andamos sofisticando demais, sofisticando demais, outro dia um amigo meu me levou para conhecer a igreja dele, show de tecnologia. Oi, irmãos, eu me senti o Robocop lá. Ele já falou assim, vai ser isso aqui, vai ser do futuro, isso aqui é bênção, olha só, esse aqui é o cartão de membro, você é visitante, está aqui o teu cartão de visitante. Legal. Ele falou, para entrar na porta você tem que passar o cartão, aí a porta abriu, parecia o metrô. Que legal esse negócio, né? Depois, olha, o templo pequenininho, mas tudo no lugar, iluminação, som e imagem, ainda ele para caprichar, ainda colocou uma música futurista. Eu sentei no banco e ele disse assim, aproveita, pastor. Aí ele foi lá, pegou um iPad, bonitão, e disse, tudo isso aqui é controlado, pastor, tudo isso aqui é controlado. apertou os botões, acendi a luz aqui, acendi a luz ali, eu falei, ah, meu Deus do céu, vou colocar cada diácono segurando um interruptor de luz na minha igreja. Eu também vou dizer para ele que tem tecnologia na minha igreja. E falou tudo, irmão, tudo de tecnologia, cheguei no gabinete dele e me senti humilhado, apertou o botão, desceu o telão, desceu o telão, desceu o telão. Ele disse, eu falei, mas rapaz, você olha lá naquele fundo lá, é meio, o que é, rapaz? Aí ele batia a mão assim, todo contente. Aí que eu ouvi bater, eu estava pensando assim, será que ele está com mal de parco? Não, ele estava querendo que eu olhasse para a mesa, a mesa, irmãos, a mesa, tudo de toque. Eu olhei para aquilo e disse, meu Deus! Eu falei, Puxa vida, esse negócio aqui, quem ia gostar, minhas netas. Ficar passando esse negócio aqui, um show de tecnologia. Ele disse, Wagner, você ora por nós? Eu falei assim, oro. Porque sem oração não vai. Aí, meu irmão, eu posso subir naquela moto de vocês, porque o efeito é o mesmo. Binho, eu posso subir numa voadora quatro horas e se eu chegar lá e fizer uma oração, o efeito é o mesmo. Porque eu posso ter do meu lado toda a tecnologia, mas se eu não tiver Deus, se eu não tiver oração, nada disso tem valor. povo de Deus, vamos voltar às coisas simples. Nós estamos sofisticando demais esse negócio. Nós estamos querendo realmente fazer, e é claro, a tecnologia, precisamos dela, vamos fazer mais, vamos. Mas, irmãos, o que aquele meu colega mais precisava naquele momento é de uma oração, porque veja só, se não tiver oração, nada daquele negócio vai funcionar. Nada vai funcionar. Sabe como eu sei disso? pode marcar uma reunião, pode marcar um culto, se naquele culto tiver em jogo a obra de missões, os equipamentos para, tudo dá, aí a moçada lá de trás vem assim, pastor, hoje o diabo estava terrível. É o que eu digo para eles, pode orar, bota a joelha e enterra, porque nesses fios aí que se estica, que passa daqui para lá, que passa para cá, que passa para cá, e que a gente tem um monte de fio aqui, até caiu o monitor, não tem nada automático aqui, irmãos, é o seguinte, eu quero dizer para os irmãos uma coisa, o diabo é astuto, se ele dá um curto circuito aqui, irmão, sabe o que vai sobrar? Vai sobrar o pastor sem microfone, pregando, e a gente louvando e orando, e a gente descobre que as coisas simples da vida é o que Deus sempre buscou no nosso coração. O mundo pode evoluir, mas, irmãos, queridos, nosso Deus é o Deus da simplicidade, é o Deus do pequenos começos, é o Deus da oração silenciosa, é o Deus da Bíblia aberta, é o Deus que diz, coloque as suas prioridades em ordem e todas as coisas da vida vos serão acrescentadas, todas as coisas, desde que ele seja o primeiro na minha vida e na tua vida, irmãos. Como nós precisamos disto? Como precisamos disto? Porque o meu medo, junto com aquele amigo, depois que ele apresentou a mesa dele, que era toque de computador, eu fiquei imaginando que fosse apertar um botão e diz assim, pastor, receba a oração. aí vinha uma voz aveludada dizendo, pastor Wagner, que Deus te abençoe e te guarde. Aí, irmãos, eu já ia começar a ficar com medo daquele lugar. Sabe por quê? O que Deus mais ama são pessoas. Deus não disse que a coroa da criação é o teu iPhone. o teu iPad, o teu iPod, a coroa da criação sabe quem é? É você. Deus tem prazer no seu povo. É nisso que tem o seu povo. Tudo que pode florear nossa vida é que floreie, mas o principal nunca vai mudar o meu relacionamento com Deus. Nós podemos usar de toda essa tecnologia, de todos esses fios, de todos esses instrumentos, mas se nesta noite o teu coração não está ordenadamente as prioridades da sua vida, até o nosso ajuntamento foi em vão. não, porque Deus é Deus de corações, Deus é Deus de vidas, de pessoas, ele tem prazer nisto. e é por isso que na simplicidade do meu pedido eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, por favor, pessoas têm que vir antes do que coisas na tua vida, faça isso, estamos aqui há 21 anos dizendo isso, pessoas têm que vir antes do que coisas na sua vida, pessoas são mais importantes, às vezes eu tenho até na saída da igreja eu vejo que alguns adultos ficam até um pouquinho irritados, porque quando eu vou lá para o hall de entrada vem uma criança agarra na perna e o pastor dá atenção para a criança, depois volta o foco, eu ainda estou bom de cabeça, eu volto no mesmo ponto, mas eu já logo vejo que às vezes os adultos ficam olhando para a criança e dizendo assim, mas logo agora que eu estou falando com o pastor vê esse pirralho aqui, é porque pirralho aqui tem prioridade nessa igreja, se alguém de cabelo branco disser pastor para tudo porque eles têm prioridade, na ponta da sociedade, as duas pontas que são mais desprezadas na sociedade é aquela que a igreja mais preza, são as crianças e os idosos, agora é claro, se a irmã pinta o cabelo de repente está bonitona ainda de repente passa desapercebido mas tudo bem mas tem cabelo branco eu paro mas às vezes a gente percebe que as pessoas ficam incomodadas com prioridades mas para mim nessa igreja os idosos e as crianças são prioridades e pastor e vocês do meu vocês estão no meio do sanduíche fica tranquilo a gente dá uma mordida fica tranquilo vocês são recheio gostoso porque eu já defini prioridade porque passado todos esses anos como pastor eu sei que funciona mesmo quantas vezes alguém me abraça e diz assim pastor você se lembra de mim e aí vem aquela doce memória que ninguém pode apagar a memória da infância de alguém que respeitou uma criança que amou uma criança que deixou os adultos para se dedicar ao olhar de uma criança para abraçar com amor e carinho isso são lições que ficam para a vida muitos dos filhos de vocês precisam de abraços e vocês não tem dado mas quando passa perto do pastor pode vir aqui me dá um abraço aqui me dá um beijo ontem mesmo eu abracei uma moça e ela disse para mim abraça mais eu abracei mais fly passou está tão bom aqui hoje eu acordei precisando de um abraço irmãos quanto custa um abraço ah irmãos eu vou ter que trocar dólar para poder pagar o preço de um abraço não é por isso que quando Jesus esteve na terra ele falou com as pessoas ele abraçou as pessoas esteve perto das pessoas porque o Deus eterno deixou a sua glória e veio a este mundo para ser pessoa isso é um ato simples de Deus não não ouvi nada tão sofisticado algo inusitado até mesmo o barco que Jesus apanhou algumas vezes não era uma lancha como as igrejas estão apresentando hoje venha para a minha igreja e ganhe uma lancha não é nosso não é nosso irmãos a simplicidade e aí eu preciso terminar esse culto dizendo que nós acabamos perdendo nossa simplicidade ao longo da vida ao longo dos anos de fato nós acabamos perdendo nossa simplicidade eu acho que um bocado de gente nesta noite estiveram aqui de manhã e não viram as minhas amigas aqui não o mais importante é o culto não o mais importante é tudo alguém limpou esse carpete alguém colocou as cadeiras justas nos seus lugares alguém preparou a sua voz para adorar a Deus alguém enquanto você fica tranquilo aí está com um fone no ouvido tentando transpor as imagens deste culto para quem não veio nesse culto sabe quais as coisas mais gostosas da vida são as mais simples eu acho que nós estamos sofisticando demais sorriso de uma criança tão simples e tão poderoso um abraço de um amigo sabe o telefonema de uma pessoa distante naquele dia que você está mais precisando e ainda com aquela frase olha hoje eu acordei e me lembrei de você esse é o nosso Deus que diz que vai acrescentar todas as coisas para nós Jesus Jesus pediu aquela geração que pudesse olhar os vilírios do vale e contemplar que nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu como um deles ele disse quem é que pode acrescentar um côvado a sua altura nenhum de nós nossa altura é nossa altura Deus nos fez desse tamanho e parece que nós estamos deixando a simplicidade e estamos sofisticando tanto a fé e eu temo que depois de tanta tecnologia no mundo de hoje a gente vai ter mais pessoas venerando tecnologia do que amando pessoas eu sei você minha irmã que tem um filho atrás do outro você está bastante estressada tanto é que quando alguém tem um filho eu diz vamos ter outro nunca passou cansou já incluindo as anes da vida está chegando mais uma boneca presente de Deus olha Ania eu vou falar para você se juntar as tuas duas meninas e elas fizerem bastante bagunça aproveite tudo isso porque um dia você vai ter saudades de roupas jogadas pela casa e de brinquedos jogados pelo caminho você vai ter saudades porque as coisas simples da vida elas são mais importantes do que aquelas grandes e maravilhosas que temos poxa vida hein Marcos dividi uma tubaína com um amigo há 30 anos atrás era um negócio legal não é era muito gostoso parece que aquela tubaína tinha tinha um sabor diferente não é um sabor diferente Félix dormir naquela rede é bom mesmo que o barco está balançando vive é é bom aquela rede aquela rede uma rede gente rede dormir em rede é coisa boa dormir numa rede é coisa boa sabe essa humanidade está me dizendo o seguinte eu estou com saudades das coisas simples porque nós sofisticamos demais e nós estamos correndo atrás de coisas estamos nos esquecendo de pessoas e pessoas importam demais para Deus você tem uma pessoa do teu lado glorifique a Deus por isto eu tenho acompanhado a lágrima das pessoas quando o marido vai embora e a esposa fica sozinha quando a esposa de anos vai embora e o marido fica sozinho sabe do que eles dizem para mim tenho saudades do cheiro às vezes eu volto lá no no armário para sentir o cheiro da pessoa amada e outro dia um dos homens mais ricos do mundo Bill Gates estava na beira de uma praia fazendo um buraco e entrando dentro do buraco e quando eu vi aquela foto eu disse olha o homem que mexeu tanto com o mundo tecnológico como a gente vive ele está brincando como qualquer pai brinca com o seu filho na areia ei brinque mais com os seus filhos na areia porque eles crescem rápido viu ei não perca aquele aquele jogo de futebol dele tá lá na escola tá quando a tua filha for receber aquela medalha do balé por favor não se esqueça porque quem tem prioridade em primeiro lugar não inverte prioridade acompanhe os seus filhos vibre com cada um deles suba na arquibancada mesmo que seu filho seja um perna de pau você diz lá vai meu filho vai meu filho você é bom porque quando a gente vive isso a gente vive as prioridades da nossa vida aproveite cada instante você tá empurrando carrinho empurre você tá empurrando uma cadeira de roda empurre porque quando você empurra alguém você tá servindo enquanto você serve você serve Deus se agrada disto qual foi a última vez que você visitou alguém no hospital que você foi exercitar a tua misericórdia pra alguém carente num lugar de dor e necessidade é dessas coisas simples que é feita a vida porque quando Deus é em primeiro lugar ele nos ensina a viver as coisas simples da vida porque elas são melhores são muito boas e eu quero concluir dizendo que em uma passagem de ano aqui na igreja nós fomos soltar os balões e uma pessoa pegou o seu balão e soltou o balão o netinho do lado disse vó eu posso soltar meu balão agora e a vovó sabiamente disse assim olha no meu balão tinha um pedido um sonho você tem um sonho ele disse eu tenho mas eu não sei escrever ela disse e eu também não tô com papel aqui então faz assim você fala no meu ouvido o teu sonho e a gente vai soltar junto o balão aquela mulher volta lá de fora chorando copiosamente e eu falei alguma coisa aconteceu o balão dela enroscou no fio era muita lágrima e ela veio correndo me abraçou e disse pastor meu neto disse assim no meu ouvido pastor eu queria ter a vovó só pra mim durante um dia este é o meu sonho e ela disse pastor eu sempre fui uma empresária sempre corri atrás do dinheiro até hoje com o braço de ferro dirijo minha família pastor porque senão as coisas desandam mas eu tô terminando esse ano acabado aqui falei minha irmã fica à vontade porque dia 31 é um lugar onde a gente deixa toda a tranqueira de lado marque o dia e diga pro seu neto aquele dia vai ser só teu só que a senhora tá no grupo de risco porque depois que a senhora passar um dia perto dele a senhora vai querer repetir toda semana pode mudar os seus hábitos irmãos já fazem dois anos que essa mulher dia sim dia não faz a melhor terapia do mundo que está curando até alguns males que ela tem na alma sabe o que é brincar com o neto que terapia hein igreja de Jesus vamos abandonar toda essa tecnologia toda essa sofisticação e vamos voltar as coisas mais simples da vida porque a vida passa muito rápido as pessoas voam hoje estamos celebrando o nascimento de alguém daqui a pouco estamos sepultando alguém porque a vida passa muito rápido provavelmente o que você faça de simples no meio entre o nascimento e o óbito de alguém seja os atos de Deus na vida de uma pessoa por favor se dedique mais as pessoas que estão ao seu redor se dedique as pessoas que te amam aproveite cada instante da vida que Deus te der de maneira simples se você contou aquela piada e ele já sabe a piada conta de novo tá se você conta a piada e você mesmo ri da tua piada esse é teu jeito de ser é bonito ver isto é bonito ver pessoas que dizem eu não sei me perdoa eu não estou bem eu estou aborrecido eu estou alegre é gostoso conviver com pessoas assim porque essa é a vida e eu queria despedir vocês hoje com essa oração dizendo Deus dê pra esse povo prioridades definitivas mas por favor que eles se apeguem às coisas simples da vida porque as coisas simples da vida tem um sabor melhor um sabor melhor vamos orar querido Deus obrigado a Deus porque estamos aqui obrigado a Deus porque definir o Senhor como prioridade da vida é algo complexo mas ao mesmo templo é extremamente racional é extremamente feliz é extremamente útil Senhor se a prioridade do teu povo ó Deus e que o relacionamento do teu povo contido seja a expressão desta prioridade Deus de amor coloque no coração dos teus filhos e das tuas filhas que família é o segundo ideal depois vem o trabalho para aqueles que estudam depois vem os estudos ó Deus nos ensina a servir na tua igreja e que façamos isso com grande alegria Pai de amor eu te peço ainda que o Senhor nos ensine a vivermos vidas simples porque vinda simples é melhor é mais gostoso a gente aproveita mais a gente se sente mais gente a gente ama mais gente e a gente influencia mais gente tudo pela simplicidade da vida ó Deus ó Deus que não possamos ó Deus queimar nenhuma etapa da nossa vida que as crianças sejam crianças que nossos pré-adolescentes sejam pré-adolescentes que os nossos adolescentes vivam a sua adolescência que cada jovem ó Deus não queime nenhuma etapa da sua vida que eles sejam jovens ó Deus de amor que possamos celebrar tudo que o Senhor nos concede cada data cada lembrança ó Deus que sejamos pessoas alegres festeiras e que a alegria de Cristo esteja em nós ó Pai mas que possamos observar as coisas simples porque é normalmente nas coisas simples que o Senhor sempre se revelou obrigado porque Jesus não nasceu num berço de ouro num palácio nasceu humilde numa manjedoura lá em Belém ó Deus nos ensine a vivermos vidas simples que possamos preferir pessoas do que coisas e que o Senhor assim revolucione a nossa vida de uma maneira inexplicável mas nos dê acima de tudo a tua bênção e a tua paz ó Deus é isso que nós te pedimos nesta noite e nós oramos assim no nome de Cristo Jesus amém bom vamos ser bem práticos esta semana tá bom quem não faz café vai fazer café vamos fazer um chamate daquele chão de pó que tem que ferver vamos fazer vamos fazer vamos aproveitar isso e se você tem algo simples que você fez a semana e você gostaria de contar pra nós então faz assim você tira alguma coisa de simplicidade uma foto sua tá bom e e coloca no facebook da igreja eu sei que o mundo não vai entender o que você tá fazendo por exemplo você pode colocar o teu pé descalço lá e disse assim pastor andei descalço tira foto do pé manda pra nós tomou uma xícara de chá com um amigo manda fotografia pra nós e diga vida simples é o que eu quero pra mim eu acho que nós seremos mais felizes essa semana do que fomos nas outras semanas tá bom então a tarefa pra você tá bom se a criançada jogar brinquedo tira foto e diz olha aí pastor brinquedo jogado se o marido deixar a toalha fora do lugar diz assim é ele pastor mas não diga quem é mas vamos viver a simplicidade da vida porque a simplicidade da vida é muito gostosa tá bom manda tua notícia eu vou ficar esperando tá bom essa semana tudo que eu fizer de simplesinho eu vou mandando também a gente vai se acompanhando tá bom ó o enverlope corvinho é sempre uma oferta sacrificial neste domingo à noite tá bom e no domingo que vem à noite nós vamos dar uma oferta de amor para os nossos missionários que estão indo lá para o norte da Bahia tá bom então você pode agora preencher a tua oferta de amor os diáconos vão estar com as salvas lá na porta vocês saiam nesta direção o pastor também vai nessa direção e você já deixa a tua oferta tá bom se você quer fazer algo especial você vai fazer isso no domingo que vem à noite vão ser dois domingos à noite levantando uma oferta de amor para que cestas sejam compradas passagens sejam ajudadas e tudo mais que os nossos missionários precisem tá bom então agora tá eu quero que você não olhe pelo relógio eu vou te dizer a hora 8h34 tá e agora eu quero que você diga para a pessoa que está do lado o que que você mais precisaria nessa hora agora vale tudo uma pizza um café um jantar em casa o que sobrou do almoço pode dizer para a pessoa pronto eu acho que isso é vida simples vão em paz irmãos e não se esqueça que em boas novas a gente sempre se encontra